O que dizer, o que falar O que dizer, o que falar Um comportamento tão natural E ao mesmo tempo a insegurança ocasional Nunca pensei que sentiria aquele fio enjogado As confusões decisivas Realmente impressionante É o desdobrar da vida Amores perdem, amores vão Amores nunca peçam perdão Fazemos tudo o que podemos Pra escapar da solidão Mas a mais inusitada e inesperada ocasião Pode-se mostrar que há uma solução Mas mesmo isso é só se abrir seu coração Amores vêm, amores vão Amores nunca peçam perdão